Fala aí família, tudo bom? Mostra aí um pedacinho da cidade Isso aqui é uma das partes mais lindas de Salvador Eu tô saindo daqui da Undina E vou descer agora pro Cristo da Barra É o carnaval, o sentido é oposto ao que eu tô fazendo Mas essa aqui, nesse horário, é uma das vistas mais bonitas da cidade Olha, o sol já tá descendo São 5h24 da tarde, né? 17h E olha só, galera Essa aqui é a minha cidade, Salvador Farol da Barra, aqui é o Cristo O sol se pondo E isso aqui é uma das vistas mais lindas da cidade Olha que coisa linda, galera E esse período, o sol, ele... Ele fica bem legal pra você ver o pôr do sol, né? Nesse horário E hoje o dia realmente tá esplêndido Olha que coisa linda, galera Então você que tá querendo conhecer Salvador, ó O período do verão é maravilhoso Ali é o Cristo E o carnaval ele vem de lá pra cá Salve fairs lá, ó E o carnaval ele vem de lá pra cá Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.